Música Agora é continuar a nossa jeito Nada Paramos aqui e vamos continuar Capítulo 3 Amida de Tinta Música Música Tchau, tchau. 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 Eu não consegui, passei. Olha galera! Angel, não faz isso! Ah não galera! Agora eu ensino que vai ter o clima! Vamos ao passo a passo, vou agir. Ah! Oh! Ah! A gente vai ter a torta. Vamos ao passo a passo. Um passo a passo? Ah! Música 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 E é isso galera, olha aí a próxima parte Nó galera, esse foi um capítulo longo Se vocês quiserem que eu traga a parte 4 Deixa o like, se inscreve no canal galera E isso aí foi de lascar, hein Tchau